O empresário Ricardo Hugen Tobler, que é o diretor da Filon, uma das marcas mais conceituadas, tradicionais de tênis da nossa região, e que está aqui no estande coletivo, vem todas as feiras, né Ricardo? Sim, todas as feiras a gente participa com o incentivo da Prefeitura e do Sebrae, através do espaço coletivo do Rio Grande do Sul. Qual a expectativa para esse ano, para essa feira, uma pequena retomada da economia ou um apontamento de crescimento? A gente está com uma expectativa boa para o ano que vem, tendo passado uma dificuldade bastante grande em 2015 e 2016, onde a situação econômica do país estava com grande dificuldade, e a restrição dos lojistas estava muito grande devido a essa situação incerta de mercado. Então, com isso, os lojistas não estavam colocando estoque, não tinham como colocar estoque devido também à situação e devido ao clima que a gente está com essa dificuldade agora esse ano, e que não tivemos inverno. E com isso, a gente optou, aproveitando o espaço de produção, fazendo pronta entrega, onde sobrava espaço na esteira, se botava alguma coisa adiantando, para atender esses lojistas que vêm freando um pouco a compra. E vai chegar agora, final do ano, vão ter a necessidade de comprar, e não vai ter a entrega mais para esse ano. Então, a gente gerou a pronta entrega para atender esses lojistas que vêm de última hora necessitando de alguma coisa, de algum produto esportivo. Na feira, a gente encontrou compradores de todo o Brasil e de fora do Brasil, 35 países presentes aqui. Quem procura mais o estande aqui do Rio Grande do Sul? Como é que está dividido o teu público, o teu cliente? Bastante Mercosul, né? Argentina, Uruguai, Bolívia, principalmente esses países. Hoje, a gente teve a visita de um país da África, do Sul da África, e com uma expectativa muito boa, gostou muito da nossa linha de produto, porque a Filon trabalha numa linha de produto econômico, né? E onde a gente nota que esse produto de preço mais acessível não é somente no mercado brasileiro. Ele está tendo uma necessidade a nível mundial, né? Onde países da Síria também nos procuraram. E a gente, desde o ano passado, começou com a exportação e estamos muito contente. O sucesso está sendo muito satisfatório, né? Sucesso? Bons negócios para ti. Na entrada da Zero Grau, aqui em Gramado, Milton Killing veio visitar a feira e veio conversar um pouco com a gente sobre esse fechamento de ano da Sintecal, do mercado como um todo. Como é que tu avalia esse ano de 2017, Milton? Como é que tu está planejando 2018? Olha, me deu a impressão que 2017 muitos empresários se acordaram, né? Ainda estavam, nós passamos 2015, 2016 aí com anos turbulentos. Eu vejo que esse ano foi menos turbulento, mas foi um ano que a gente notou vários clientes começando a olhar mais para o seu umbigo e ver, né? Pararam de ficar esperando um milagre em relação ao mercado e começaram a olhar a sua organização, olhar o que pode ser feito para melhorar. Esse é o novo posicionamento do empresário? Eu acredito que sim. Eu acho que eu vinha falando desde 2015, 2016, que nós empresários temos que acordar para uma realidade diferente e me deu a impressão aí que esse ano muitos começaram a ver que tem que fazer alguma coisa totalmente fora daquilo que estava acostumado. Então, deu para notar, sim, pelo menos eu sinto que foi um ano menos turbulento e as empresas mais preparadas para 2018, 2019, né? Apesar da gente não saber direito o que vai acontecer, mas eu sou otimista, eu acho que 2018 vai ser um ano bom, nós vamos ter algum crescimento e quem estiver preparado vai se aproveitar disso, né? Tintas Killing, uma das empresas mais tradicionais de Novo Hamburgo, da nossa região, mais queridas da nossa cidade também. Como é que está Novo Hamburgo nesse final de primeiro ano do governo Fátima e como ainda um polo dentro desse cluster caçadista, né? Que, como a gente vem falando, com dificuldades ele vem se mantendo e vem buscando o seu espaço, né? Qual é o futuro para Tintas Killing em Novo Hamburgo e para a nossa cidade como um todo, Milton? Bom, eu sempre me coloquei à disposição de prefeitos que passar por Novo Hamburgo Nós somos uma das principais empresas de recolhimento de impostos que vão para a cidade Então, eu sinto uma certa responsabilidade de estar ajudando Nunca vou ser político, não é minha área, mas eu vejo que nós temos que ajudar Desde o início do governo Fátima, a gente teve assim uma interlocução Talvez o governo de maior interlocução que nós da Killing tivemos, né? Mas sempre olhando para melhorar a comunidade, né? Nós somos de Novo Hamburgo, queremos ficar muito tempo em Novo Hamburgo Estamos enraizados, adoramos, né? Mas eu vejo assim que existe uma preocupação da prefeita com a sua equipe Está com um secretariado muito bom A gente aí, super competente Um grande time, né? Tem, tem um grande time e está se preocupada em mudar a cara de Novo Hamburgo, né? Agora ela não consegue fazer sozinha Nós temos que ajudar, nós temos que nos colocar à disposição Para ajudar o que for necessário E ela sabe disso Eu deixei bem claro que o que ela precisar da gente tiver Ao nosso alcance, a gente vai ajudar Porque nós, eu acho que nós merecemos ter uma cidade limpa Uma cidade bonita, uma cidade colorida, uma cidade segura A gente merece isso Percorrendo os corredores aqui da Zero Grau No Sierra Parque, em Gramado A gente pôde constatar o sucesso e o desenvolvimento que a Rafarilo tem dentro do mercado nacional É um dos grandes mercados É um dos grandes representantes do calçado masculino hoje no mercado nacional, né James? Sim, hoje a Rafarilo, nós estamos com uma produção de 5 mil pares dias, né? E a representação hoje do mercado interno para a Rafarilo seria 80% A gente começou a fazer um trabalho legal agora na exportação no mercado externo, né? Que representa hoje 20% mais ou menos da venda, né? Da Rafarilo E estamos ganhando espaço e está sendo bem legal Hoje a gente já tem nosso produto dentro da América do Sul quase que inteira E temos também um trabalho bem legal com a América Latina, né? Você é designer da marca Qual é, como faz para agregar qualidade, conforto e não perdendo a estética, né? Porque antigamente ou ele era bonito ou ele era confortável Como faz para unir essas duas essências? Sim, esse é o nosso grande desafio hoje do mercado De fazer um produto que atenda a todos esses pré-requisitos, né? Então, ele tem que ser confortável, ele tem que ter um design bacana E ao mesmo tempo, ele precisa de ter um preço bom também Que seja acessível ao consumidor e ao mercado que a gente trabalha Então, a gente tem que estar sempre inovando, fazendo coisas novas E atendendo o mercado de uma forma diferente Surpreendendo o mercado, tá? E é o que a gente da Rafarilo está tentando fazer E vem fazendo com bastante... Está sendo um trabalho bem legal e bacana Mostra para nós algumas novidades e o que está vindo por aqui? Sim, vamos lá, vamos dar uma volta Vamos lá, então Bom, o que nós estamos trazendo de novidade para a Rafarilo, né? Para a apresentação dessa Zero Grau Nós estamos com uma linha bem bacana aqui Que se chama Marley, tá? É um solado bem diferenciado, muito leve Onde nós trabalhamos detalhes bicolores, tá? Ele... nós deixamos o produto com uma característica, realmente uma característica leve Onde nós colocamos elástico em todos os modelos para realmente facilitar o calce Que é uma coisa hoje que o consumidor procura bastante, tá? E esse é o grande diferencial dessa linha Até fizemos um trocadilho muito legal Que seria leve para você no duplo sentido Sendo um produto leve de visual Um produto leve, a sola realmente leve E o trocadilho de levar para você, entendeu? Essa seria a linha Marley, bem legal Ainda na linha casual? Sim, ainda na linha casual Nós temos um outro lançamento que ficou bem legal É uma linha que nós chamamos de Relax Jeans É um jeans original mesmo Jeans de calça jeans, tá? Onde nós pegamos características de calça Como costura, detalhes de etiquetas Com rebites e adornos de calça jeans E jogamos para um sapato Então ficou... deu uma aceitação muito legal, tá? Temos cores variadas e ficou bem diferenciado Estamos acreditando bastante também no estilo da linha Aqui nós estamos com uma proposta de um mocassim Tá? De um drive, né? Onde trabalhamos cores mais vivas Deixamos ele com cores mais vivas Dando um pouco mais de esportividade É... Pegamos, relacionamos todas as tendências de pulseira E jogamos para as gravatas dos mocassinhos Para realmente fazer uma lincagem com hoje No mundo da moda No mundo hoje do homem, né? Tá muito forte em cima das pulseiras Então nós fizemos adornos e detalhes Remetendo a esse estilo de pulseira Ficou bem legal também os mocassinhos Sim, hoje é um produto muito versátil É um produto muito fácil de se calçar Pelo fato de que hoje A versatilidade hoje do estilo É muito grande Então você usa hoje com calça Calça jeans, skinny Um produto sem meia Ao mesmo tempo você usa com uma bermuda Ou você usa hoje em vários eventos Mesmo num passeio Ou até mesmo num trabalho É um produto versátil Bem fácil de ser combinado E de uso mesmo Aqui nós já estamos com uma linha Uma linha casual bem bacana Onde nós trabalhamos uma tecnologia De amortecimento exclusiva da Rafarilo E existe o visor do amortecimento Então ficou bem Uma coisa bem Um amortecimento real Nós trabalhamos o zíper Para realmente ficar aquele produto fácil E simples, prático Para se usar E dentro dessa linha Nós fizemos três opções Então nós lançamos o casual Com o amortecedor Lançamos um conforto Que é uma forma um pouco mais larga Com couro bem macio E bem bacana Com toda a tecnologia De amortecimento Na calcanheira Que realmente é uma coisa visível E uma coisa real Um amortecimento real E com o visor em PU Que realmente dá um amortecimento E ajuda muito Fica um produto muito diferente Muito confortável E para finalizarmos Dentro da linha do Otec Dentro da tecnologia Nós fizemos, como eu disse Um casual Um conforto E fizemos um social Que seria o Dua Dress Então o Dua Dress Tem as mesmas características De conforto O amortecedor O solado em borracha Que realmente dá uma aderência E um amortecimento muito legal E só que no estilo clássico Entendeu? Para aquela pessoa que trabalha Que realmente precisa De um formato mais Uma roupa mais formal Porém, não deixando De ter um produto Bem confortável Obrigado 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 Obrigado